Agora eu vou conversar com um parlamentar, o estudante João Pedro Melo, de apenas 16 anos de idade, está aqui no estúdio da Rádio e da TV Jornal conosco. Ele é aluno da Escola Militar Tiradentes 5 e foi o maior destaque do Estado do Maranhão no processo seletivo para o Parlamento Jovem Brasileiro 2023. Foi um de cada Estado, para você ver como a peneira foi bastante exigente, foi uma peneira muito grande, um do Piauí, um do Maranhão, um do Ceará e o do Maranhão foi o João Pedro Melo. Ele foi parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasília. Esse projeto é da Câmara Federal, as Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores têm feito projetos parecidos, que é aproximar os jovens do Parlamento, do Legislativo, fazendo com que eles se interessem mais por política e entenda como funciona a tramitação de projetos, de discussões nas casas legislativas. Ele desenvolveu um trabalho, como é que foi feita essa seleção? Os melhores trabalhos. O trabalho dele tinha como tema a educação e o título é A Educação que Queremos, abordando a inclusão educacional de neurodivergentes, que ele vai já explicar para a gente o que é, o que se trata. Seja bem-vindo, bom dia, deputado, João Pedro Melo. Tudo bem, João? Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, meu querido Ari e a todos os telespectadores. É uma gratidão gigante estar aqui, podendo ter esse papo com o senhor, conversar, falar sobre isso, que é um assunto tão importante nos dias atuais. Então vamos começar falando do seu projeto, depois a gente fala da experiência lá em Brasília. A educação que queremos com foco nos neurodivergentes. Do que se trata, João? Os neurodivergentes são indivíduos com a configuração atípica, com a configuração fora do padrão da sociedade. Nós estamos acostumados com certos comportamentos e dentro desse grupo estão pessoas com condições neurológicas específicas. Por exemplo, pessoas com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pessoas com aspecto autista, dislexia, entre outras condições. E é sempre importante frisar que não são pessoas que têm diferentes. São pessoas que têm condições que tornam aquela configuração específica. Elas se comportam, elas se reagem ao mundo de uma maneira diferente do esperado, do que nós estamos acostumados. Mas isso não é motivo de excluir, mas ao contrário, incluir cada vez mais para próximo de nós. Que bacana, não é? Educação inclusiva, que é o que nós queremos. Aí você foi selecionado, foi a Brasília. Como foi essa experiência lá na Câmara dos Deputados? Nossa, foi uma experiência única. Já passaram três meses, mas parece que foi ontem. Eu sempre vou lembrar de cada momento. Eu acho que a melhor parte, além de exercer o papel de deputado jovem, mas foi conhecer novos horizontes, ampliar meus horizontes, conhecer outras experiências, outras pessoas. Nunca vou esquecer dos meus amigos de deputado jovens, que cada um levou um... Vocês criaram ali um vínculo? Criamos? Ficou para depois? Criamos, sim. Que perdurou depois da experiência? Sim, até hoje nós temos um grupo dos deputados jovens. E aí lá a gente fala assim, foi tão rápido, mas foi uma conexão. Foram três dias, né? Foram três dias. Foi muito rápido, mas foi uma conexão de irmãos. Parecia que nós nos conhecíamos há muito tempo. O que foi que o parlamentar maranhense João Pedro Melo fez nesses três dias na Câmara dos Deputados? Foi uma agenda bem cheia. Foram três dias, mas a todo tempo nós tínhamos alguma coisa. Nós tivemos aulas, nós formulamos alguns projetos sobre a educação, tivemos audiências públicas, inclusive eu ministrei uma e foi uma experiência incrível. Qual o tema da audiência pública? O tema da audiência pública foi exatamente para elaborar essa carta, que o objetivo do PJB é elaborar uma carta com propostas da educação que nós queremos levar para o futuro. E aí lá nessa audiência nós editamos o texto da carta, nós votamos, vimos o que tinha que implementar, complementar e tudo mais. Virou um documento que vocês entregaram ao presidente Arthur Lira? Sim, isso mesmo. Nós fizemos esse documento, que inclusive foi assinado por ele, e nós entregamos para... Era de compromisso dele. Isso, compromisso dele. Entregamos para todos os deputados. E o que que tem, o que que consta nessa carta, João Pedro? Existem vários projetos lá, cada deputado levou um projeto de lei, né? Claro que nem todos foram incluídos, porque alguns se complementavam, então acabou que juntou. Mas teve, por exemplo, a minha proposta, né, sobre a inclusão dos neurodivergentes, que é o maior acompanhamento. Também teve a questão do... desse auxílio para estudantes que, para continuarem no ensino médio, diminuir a evasão escolar. Que, inclusive, coincidentemente ou não, foi votado recentemente e aprovado o programa Pé de Meia, que é esse auxílio para estudantes do ensino médio. O ministro da Educação, Camilo Santana, ele veio à Teresina para o lançamento, há duas semanas, né? Sim. Que vai dar uma bolsa ao final do ensino médio para os estudantes que não desistirem. E olha, aqui no Piauí, um deputado federal, ex, agora ex, né, suplente de deputado federal, Fábio Abreu, apresentou um projeto lá na Câmara voltado para as pessoas que têm TDAH, né? Que é uma sigla longa, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, está em sintonia aí com o seu trabalho, né? Com a sua pesquisa. E aí, eu tenho certeza que, desde que você voltou de Brasília, dessa experiência, muita gente tem perguntado, e aí, João? Você tem 16 anos, ainda é muito jovem, né? Tem tempo para escolher. Mas, vai ser político? Vai entrar na política? E eu reforço a pergunta. Vai ser político? Tem pretensões políticas, João Pedro Leme? Aí, meu amigo, eu gosto muito desse ramo da política. Eu sou uma pessoa da área de humanas, gosto dessa área social e tudo mais, comunicação. Mas, política, eu quero fazer no meu cotidiano. Nós somos seres políticos, não é mesmo? Sim. Mas, o meu foco como carreira mesmo é ser um grande jornalista, como o senhor é também. Está nascendo um jornalista. É, é isso que eu quero para a minha vida. Eu espero que dê tudo certo. João Pedro Leme, 16 anos de idade. Vai fazer o Enem, então, portanto. Sim. Com foco aí na área de comunicação social. Isso mesmo. Muito bem. E a Escola Militar Tiradentes 5 é uma escola hoje que é referência no ensino, né? Sim, é uma escola referência no ensino. Eu sou muito grato ao meu colégio. Lá, assim, as pessoas, elas ouvem colégio militar, já tem uma visão meio deturpada. Então, a gente tem preconceito. Gente, tem muito preconceito. Ah, não. Ó, confesso que eu mesmo, antes de entrar lá, eu tinha um preconceito. Minha mãe que me fez entrar, fazer o teste, mas quando eu entrei, eu me apaixonei pelo colégio. Assim, tem disciplina, mas não é essa forma radical como penso. Não é uma ditadura. Não, não. Não, é uma ditadura. Mas ela tem bastante educação, é um dos melhores colégios de Timon, tem uma alta nota de aprovação do IDEB, vestibular. E eu sou muito grato por toda a equipe pedagógica, pelos monitores militares. Sou meu coração enche de felicidade. Coronel Souza, Major de CNB Apina me ajudaram muito nesse processo também de deputado jovem. Tá aí o deputado João Pedro Mello, 16 anos, representante do Maranhão no Parlamento Jovem Brasileiro deste ano. Muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco. A gente convidou o João para que ele sirva de inspiração, para que ele sirva, estimule outros jovens a se interessar por política. Como ele disse, ser um ser político não é só se candidatar. É entender, compreender, participar das discussões, saber escolher o seu candidato ou candidata quando for votar no dia da eleição. Então, que ele sirva de inspiração. Muito obrigado, João, por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Espero que mais dias assim, mais pessoas se voluntariem para participarem e fazerem uma diferença na educação. Maravilha. Muito obrigado. Vamos conferir agora uma reportagem do Ivan Lima. Olha...